Você tem muito trabalho no consultório? Tenho, sim. Mas você não vai visitar alguns dos seus clientes? Eu tenho só dois. Escuta, por que você não vem comigo? Você espera no carro, mas também a gente pode conversar no caminho. Tá, meu amor, eu vou sim. Sabe, Carlos, eu estive com a Angélica e ela me fez muitas perguntas sobre Maria Ramos. O que é que ela quer saber? Tudo. Uma mulher apaixonada em si, conforme a contabilidade. E você, evidentemente, está de pleno acordo com ela. Alô? Sim, senhor. Ô, Roberto, eu não reconheci tua voz. Inês? Você sabe onde está a Angélica? Não, não. Aqui ela não está. Ah, não vai me dizer que você não sabe onde ela foi. Não, eu não sei. Eu pensei que ela tivesse saído com a mãe, mas Fernanda voltou sozinha. Angélica. O que é que foi? Desapareceu. E aí, eu sei.